Ó mano, RB Battle lançou e tem muita coisa ó, primeiro eu vou mostrar um negócio aqui, se você desce aqui embaixo vai ter esse negócio aqui, RB Battle, que esse aqui ó, qual, quem que você acha que vai ser o segundo vencedor do RB Battle? Vai ter várias pessoas aqui, vai fazer algumas perguntas, não tá em português, eu vou tá votando o Tank R, você escolhe um hein mano, tem um ClickCraft mano, ClickCraft, cara eu vou mano, eu vou votar no Tank aqui, que eu acho que ele, sei lá mano, é minha opinião, aí você vai respondendo essa pergunta aqui que eles vão mandar, você vai selecionando aqui no quadradinho aqui ó, Submit, ah, só é um só e vai 100%, aí um exemplo, se ele ganhar mano, eu vou tá ganhando o item exclusivo que tá aí na thumb, que é esse colar, então é isso aí, valeu, falei, nós tamo junto e tchau